boa tarde vamos apresentar um vídeo agora a central multimídia motor one do reno fluência 2014 a quem já conhece o carro sabe que é um carro show de bola e você colocando a central multimídia vai conseguir né a câmara de ré o gps tem muito mais recurso da mais uma central multimídia da motor one vou ligar aqui pra vocês verem o funcionamento da central vai ser no fluência 2014 ele já sentou é diferente da 2013 14 15 é outra central tá é o formato a mesma coisa que muda o chicote tá aí o sistema do carro aquela que está falando que a gênia da autossom eu vou apresentar para vocês aqui eu não estamos estando no sistema de navegação vamos clicar aqui o menu a novo menu da da m1 para ficar o bem apresentava bacana muito bonito mesmo acampamento perfeito a da moldura bacana até linha a tela de 7 a pessoa fica preocupação de muitos a gente é questão de perder contorno de volante originalidade essa central ela é plug in play é tudo plugado não tenho não tem um corte não tem nada inclusive essa versão já tem um chicote já é é é original do aparelho igual o original mesmo olha aqui aí vamos dvd a leitura rápida pode ver já está lendo volume tá tem gente preocupada questão do controle de volante funcionamento tá volume a mudança de faixa tudo aqui você consegue mudar as faixas tanto do usb quanto na rádio no dvd tá tudo por aqui você sabe o controle que tem que tem aqui atrás do volante nunca coisa que você perde é o sistema do botou fique você o atendimento por aqui mas aí é tranquilo você colocar mas rádio você vai ter rádio vão clicar aqui rádio tá ok vamos clicar a mídia aqui normal tá dvd vamos voltar para o vd vamos voltar para o menu aqui aí a gente tem músicas né bluetooth os aplicativos para a gente poder fazer as regulagens de vídeo do áudio tv tá é o visor aumentar diminuir cidade pausar a mídia quando você der ré sistema assim aquilo de navegação é uma central completa bacana o cliente está bem satisfeito já atualizou automático está lá 29 de julho 2015 quarta-feira é linda tá tudo funcionando volume mudança de faixas tá vamos é câmara de ré bacana esqueci da câmera tá aqui ó show mas é mais é tudo funcionando perfeitamente tudo plug and play é uma central da m1 quem conhece já sabe que é uma das melhores marcas que tem no mercado tá microfone do bluetooth instalado aqui perfeição é só usar agora o cliente tá qualquer dúvida que alguém quiser uma central ou desse carro ou outro modelo só entrar em contato com a gente que a gente envia para todo o país aí dá suporte técnico também muito obrigado um abraço